O primeiro mapa é esse daqui, Luobo Transformation Knight Que é esse mapa aqui ó, do festival Seguinte, entramos aqui nesse mapa e nele a gente precisa tá coletando bolas pra tá trocando por item Nós ganhamos essa bola dançando numa pista de dança Essa pista está bem aqui na nossa frente, olha só Onde tem essa multidão de pessoas que estão dançando loucamente sem parar E eu também vou entrar no meio delas né, porque eu quero ganhar o item E pra você tá dançando, você tem que tá clicando aqui ó, ou apertando o E E você passa 15 segundos dançando, olha só o meu gingado tá, não tem pra ninguém E quando terminar essa dança em 15 segundos, eu vou tá ganhando uma recompensa de 5 bolas Ai ai, eu queria tanto Robux pra comprar Game Pass e ter uma roupa maneira, mas é muito caro Opa, espera aí, eu tenho a solução pra você Compra na loja Robux barato que o preço é mais baixo que do Roblox Mas você consegue comprar servidor VIP, Game Pass e o melhor de tudo, Robux Mas como eu vou saber se isso é confiável? Ah, mas isso é muito fácil, aqui tem milhares de avaliações todos os dias E todas elas estão falando muito bem da loja E também eu não iria recomendar algo que não seja bom pra você Essa é a loja mais segura que tem de Robux no Discord Eu consegui comprar até o meu GTR colorido cara Então você tá esperando o que? O link vai tá na descrição desse vídeo E pronto, terminei aqui a primeira dança E agora tá 19 barra 20 Ou seja, eu tenho 20 danças pra me usar por dia Então vamos tá interagindo de novo e vamos tá usando todas essas 20 danças Vamos tá dançando 20 vezes Eu estou dançando a última dança Olha só, o tempo já tá acabando aqui E pronto, olha só, o tempo acabou E a gente ganhou um total de 100 bolas E agora pra gente tá ganhando o item A gente tem que tá vindo aqui na troca de recompensa E como vocês percebem, a minha dança também acabou Eu vou tá podendo dançar mais só amanhã, tá? E é o seguinte, aqui nesse mapa a gente precisa tá desbloqueando aqui os itens A gente consegue tá pegando aqui ó, esse fone que tá bem errado Nós conseguimos tá comprando também Esse personagem inteiro, tá? E também nós conseguimos tá pegando aqui ó, essas roupas E esses daqui são os itens que vão tá indo pro seu inventário Esses outros, eles não vão tá indo pro seu inventário Só que você precisa tá comprando ele pra tá desbloqueando os outros Olha só, eu preciso tá comprando esse daqui primeiro Pronto Eu comprei ele, foi uma troca bem sucedida Ele tá aqui no meu pescoço e ele não vai pro meu inventário E automaticamente eu desbloqueei esse sabre de luz E eu preciso tá ganhando mais bolas pra me tá desbloqueando esses itens E tem dois jeitos de você tá ganhando essas bolas O primeiro é que eu te mostrei fazendo a dança E o segundo é fazendo essas missões Olha só Você tem que tá jogando aí por esses mapas Se você clicar em cima dele ó, clica em cima de qualquer mapa que você quer fazer as missões E a setinha vai tá te mandando até o teleporte desse mapa Olha só, estamos chegando aqui ó, teleporte de missão Pronto Chegamos aqui e você escolhe qual mapa que você quer teleportar e fazer a missão lá dentro Independente do mapa, você vai tá ganhando sem bolas O próximo mapa é esse daqui Dave Buster E vamos tá entrando aqui nesse primeiro mapa, olha só Lembrando, aqui nesse mapa é bom você entrar no servidor privado Ele é grátis E relaxem que o servidor você não precisa de Robux Você consegue tá criando aí de graça Coloquei aqui o nome do meu servidor E se você ainda não deixou o like nesse vídeo Cara, por favor deixa o like Porque assim eu continuo trazendo mais vídeos como esse Pronto, servidor privado criado E agora vamos tá entrando nele Você entrando no servidor privado É mais fácil de você tá ganhando o item E pra começar, vamos tá clicando aqui em clique Para ficar pronto, aqui nesse negócio E precisamos tá jogando o mini jogo de corrida Olha só, não apareceu nenhum mini jogo disso Então eu vou tá cancelando E dando pronto E dando pronto de novo E agora sim, apareceu aqui Esse mini jogo que é de corrida Então eu vou tá voltando nele E quando acabar aqui esses segundos Vai tá iniciando a partida E como só tem eu aqui no jogo Então fica muito fácil de eu tá escolhendo os mapas Vai começar aqui agora Pronto, chegamos aqui nesse mini jogo E olha só como é que é esse mapa Tudo tematizado de neve A gente está aqui no Ártico E olha só onde eu tô Eu tô aqui nessa bola Eu preciso tá chegando até o final da corrida Pronto, a corrida acabou de começar E relaxem que você tem dois minutos Pra você tá chegando até o final Eita, eu acabei batendo ali no negócio Depois de você completar aqui essa partida Você precisa tá jogando mais quatro mapas Ou seja, você precisa tá jogando no total de cinco mapas Pra você tá ganhando o item grátis E essa é uma tarefa bem simples, tá? Eu já estou enxergando o final bem aqui Finish Pronto, conseguimos chegar aqui no final da corrida E agora apareceu aqui um novo jogo E agora apareceu aqui um novo mapa Traço de Superbola Então vamos tá entrando nele Lembrando que você tem que jogar cinco vezes Em mapas diferentes Não pode ser no mesmo mapa Eu vou estar jogando todas as cinco corridas Em mapas diferentes aqui E depois eu volto com vocês Eu já joguei aqui quatro partidas em mapas diferentes E agora eu tô tentando entrar no último mapa Só que ele não tá aparecendo aqui Tá bem difícil, tá? Olha só, eu já joguei esse daqui Já joguei esse também E tá faltando um último que não tá aparecendo Tá demorando um pouco Já que não está aparecendo um quinto mapa Eu vou estar entrando num mapa repetido E vamos ver se eu vou ganhar um item grátis mesmo assim, né? Mas eu acho que não tem um quinto mapa mesmo E eu estava errado, tá? Eu acho que a gente pode estar jogando aí no mesmo mapa sim A gente vai ver isso agora Quando terminar essa partida E pronto, olha só Acabei aqui de terminar a quinta partida E eu acabei de ganhar o emblema e o item Então realmente você não precisa estar jogando em mapa diferente Você apenas tem que estar jogando cinco partidas, tá? E olha só Esse foi o item que a gente ganhou naquele mapa A gente ganhou aqui essa máquina de filiperama Alguma coisa assim Só sei que ela é bem top, olha só Roblox aberto Você vai pesquisar por KSI Nesse primeiro mapa a gente vai estar entrando nele Entramos aqui no mapa E ele é meio que uma cidade Tem uma roda gigante enorme aqui na frente E pra gente estar pegando o item que a gente quer A gente vai estar vindo aqui na frente E vamos estar virando à esquerda Porque aqui tem uns elevadores, ó E tem dois elevadores Eu vou estar escolhendo o da esquerda, tá? Pronto, estamos sendo agora Teletransportado pra outra área Ou pra cima do prédio, né? Aparentemente chegamos aqui em cima do prédio Já que já apareceu a conquista que eu ganhei aqui nesse mapa Vocês viram que é bem simples Estar pegando o item nesse mapa Você só precisa estar subindo aqui pro terraço E automaticamente a conquista vai estar vindo aí pra vocês E já vai estar ganhando a conquista e o item Então eu vou mostrar pra vocês aí o item lá no meu inventário Nós pegamos algumas roupas Pegamos duas roupas douradas Também tem uma calça Olha só, pegamos duas calças No seu Roblox você vai pesquisar por Wonder Woman E você vai estar entrando nesse primeiro mapa Entramos aqui nesse mapa pela primeira vez E esse mapa aqui O tema dele é Mulher Maravilha E vamos estar seguindo o que a Cedinha está mandando eu fazer Eu preciso estar entrando bem aqui no meio desse palácio Na verdade isso aqui é um templo, né? Templo do Conselho Vamos estar chegando aqui na frente E vamos estar conversando aqui com a Diana Olha ela aí Essa daqui é a Mulher Maravilha E vamos dar seguinte em tudo Porque eu não quero saber de nada disso não, tá? O cara está pegando os itens dourados aqui desse mapa Conversamos aqui com ela E vamos estar passando aqui pra trás E bem aqui vai ter essa stand Se você chegar aqui perto dela E está conversando com essa moça Olha só, pressione aqui Aqui vai estar abrindo Uma loja com vários itens grátis E nele vai ter alguns itens dourados Que custam essas moedas E você ganha esse avatar aqui Que custa 10 mil moedas E você consegue desmembrar ele Você consegue estar usando só o capacete Só a asa Só as armaduras Agora eu vou estar ensinando pra vocês O melhor jeito de você estar pegando Essas moedas Pra você estar comprando esses itens E também não são só esses itens que tem não, tá? Tem outros itens Vou mostrar pra vocês E bem aqui nesse templo Vai ter outro item grátis Outro não, né? Outros São vários itens grátis Que vai ter aqui nessa stand aqui também É só, vamos estar chegando aqui E vamos interagir com ela E tem alguns outros itens Que você pode estar pegando aqui também, tá? E tem mais outros itens ainda Então vamos lá Eu acabei de mostrar pra vocês Duas stands, né? Tá faltando mostrar mais uma Mas eu já vou estar mostrando pra vocês Qual é a missão que você vai ganhar muitas moedas É a melhor missão pra você estar farmando moedas Aqui nesse jogo Olha só, vamos estar fazendo o seguinte Eu vou estar mostrando pra vocês Os lugares que você precisa estar visitando E vamos estar começando Subindo essa escada, tá? E você vai estar ignorando tudo isso agora Esses NPCs Esses portais Você vai estar ignorando todos E você vai estar seguindo o mesmo caminho que eu tô fazendo Virando aqui à direita E vai estar subindo essas escadas Depois que você subiu aqui Você vai estar virando à esquerda E vai estar subindo essa outra escada Que tem essa cachoeira aqui em cima, tá? Olha só, subimos aqui Vamos estar entrando nesse palácio Que está bem aqui na frente Enquanto isso A gente tem algumas coisas pra estar resgatando aqui, ó A gente tem 3 missões de 20 moedas Que a gente completou Já vamos estar resgatando todas Pronto, estamos agora com 60 moedas E você vai estar entrando nesse palácio Vai estar descendo aqui embaixo Essas escadas E você vai estar atravessando aqui, ó Esse portal E ele vai te dar acesso Ao submundo, doido Olha só isso E chegando aqui Vamos estar conversando com esse NPC Que tá bem aqui na frente Que é o Artemis Que é a Artemis, né? E vamos estar aceitando Essa missão que ela tem pra gente E agora você vai estar conversando Com esse NPC aqui, ó A Ezra Pronto, vamos aceitar aqui o desafio dela E agora a gente vai estar conversando Com outra pessoa Descendo aqui Vamos estar fazendo esse caminho todo E nós vamos estar subindo Bem aqui nessas escadas Pegando aqui em cima vai ter esse NPC aqui, ó A Dilia E vamos estar conversando com ela também E vamos estar aceitando tudo, né? Pronto, agora que você pegou a missão com ela Você vai estar simplesmente se jogando daqui Vamos se jogar lá pra lá Pronto, voltamos aqui pro começo E agora nós vamos estar vindo aqui nesse portal Pra gente estar liberando ele Pronto, liberamos aqui esse portal E acabamos de completar mais uma missão Pegamos aqui 20 moedas E agora nós vamos estar saindo daqui de novo Vamos estar conversando aqui com a Sola Aqui embaixo, ó O ponto de exclamação Só chegar aqui nela E tá interagindo com ela E vamos aceitar aqui esse desafio Ela mandou a gente procurar As partes da parte Porque a gente vai precisar de uma pá Pra gente estar fazendo essa missão E essa pá foi dividida em duas partes Eu vou mostrar pra vocês O caminho pra pegar elas, tá? E a primeira parte vai estar bem lá na frente, mano Vamos estar subindo essas escadas E vamos estar vindo em direção a esse palácio E nós vamos estar passando por trás dele Aqui pelo canto esquerdo Porque aqui no final vai ter o cabo da pá Olha só Pegamos aqui a primeira parte E agora vamos estar voltando lá pra trás Porque a segunda parte está bem lá na frente Vamos estar subindo aqui em cima Na cachoeira ali novamente E vamos estar virando aqui à esquerda Nessa estátua aqui da Mulher Maravilha Vamos descer aqui, vamos estar olhando aqui direito Vamos estar descendo bem aqui embaixo nesse gramado E a segunda parte está bem aqui, tá? Que é a parte de ferro ali da pá E vamos estar passando bem aqui nesse cantinho Pronto Pulamos aqui e conseguimos E pegamos aí a nossa pá Agora vamos estar conversando com a sola novamente Ela vai estar bem aqui embaixo, ó Vamos estar pulando aqui Tá conversando com ela Pronto A gente concluiu aí a missão E agora Ela liberou aqui pra gente a pá Agora sim a gente conseguiu pegar a pá Pra gente estar fazendo a missão Que vai dar muito dinheiro pra gente E olha só, a gente acabou de encontrar um inscrito aqui Que ele tem uma cabeça de bloco de concreto Doido A cabeça dele não é de bloco não É de negócio de fazer pão Torradeira, se eu não me engano Mas tá bom Vamos voltar ao foco Mas ok Depois que você pegou a pá Você vai estar conversando com ela novamente E agora sim Ela vai estar mandando você caçar o tesouro E você vai estar ganhando 50 moedas por isso Mas relaxa E você não vai ganhar só 50 moedas E sim mil moedas por missão, tá? Só que você precisa estar passando por isso primeiro Você vai estar descendo aqui pra essa área E você vai estar procurando algumas marcações no chão Essas marcações são tesouros E você pode estar cavando Olha só, bem aqui embaixo vai ter uma marcação de tesouro E é só você ficar em cima dele Que já vai estar fazendo automaticamente aqui a animação E pronto Pegamos aí o tesouro perdido E agora vamos estar voltando lá pra conversar com ela de novo Pegamos aqui na sola e vamos estar conversando com ela E estar entregando a missão Olha só, ela me mandou aqui outra missão por 250 moedas E a gente precisa estar procurando mais tesouros pra ela E agora eu vou estar mostrando pra vocês a melhor área pra você estar caçando tesouros O melhor local pra você estar caçando tesouros está bem aqui em cima E você precisa estar subindo aqui, escalando essas gramas Sei lá o que é isso, tá? Mas só sei que você vai estar escalando tudo aqui E beleza, aqui em cima vai ter uma pessoa que está bem aqui, mano Que é o Rafa, que é o nosso inscrito Mas olha só, aqui tem menos concorrência E se tiver muitas pessoas aqui, você pode estar trocando de servidor Nós conseguimos pegar um tesouro e vamos estar subindo mais aqui em cima, ó Aqui em cima não tem nenhum Mas se você pega servidor vazio, vai ter sim Esses lugares sempre vai ter tesouros Aqui em cima também tem, ó Tem um bem aqui E tem mais três ali em cima Ou seja, esse lugar aqui é o lugar perfeito pra você estar caçando tesouro Na verdade, aqui em cima tem mais quatro É que a gente cava até na pedra, doido Esse jogo aqui não tem física, não E pronto, concluímos aí a missão que ela pediu Agora vamos estar entregando pra ela novamente Aqui na sola a gente vai estar entregando pra ela a missão de novo E ela mandou outra missão pra gente E vamos coletar 250 moedas E a próxima missão já é por mil moedas, cara Olha só Isso aqui é o melhor farm possível E você precisa cavar 10 tesouros Ou seja, é bem de boa, tá? E eu vou estar mostrando pra vocês a última stand de item Vamos estar entrando aqui nesse portal É que no submundo nós vamos estar subindo lá em cima E bem aqui na frente vai ter essas coisas aqui E olha só, vamos estar conversando aqui nessa stand E cara, aqui vai ter bastante itens dourado também Olha só o nível desses itens, cara É um mais top do que o outro Você pode estar pegando esse machado dourado Essa espada e esse escudo Esse escudo aqui também Esse chicote Cara, são muito top E ele só custa 8 mil moedas E se você fizer 8 missões dessas daqui, ó Você já pode estar comprando, tá? E esse mapa é isso Eu trouxe pra vocês as melhores dicas Vamos pesquisar aqui por Roblox Awards 2023 E vamos estar entrando aqui nesse primeiro mapa E só da gente estar entrando aqui nesse mapa A gente já ganhou aqui esse primeiro item Que é essa camiseta Nesse mapa aqui a gente já está pegando 7 itens grátis E aqui tem uns itens que estão muito tops Olha só, o segundo item Você vai estar entrando aqui em cima nesse altar E olha só, o segundo item Você vai estar subindo aqui nesse altar E pra gente estar pegando o segundo item Você tem que estar subindo bem aqui em cima, ó É muito simples Pronto, subimos aqui E acabamos de ganhar aqui o emblema e o item E o item que a gente ganhou Foi esse daqui, ó Essa calça E agora o próximo item A gente vai estar vindo aqui pra cá A gente ganhava um item Fazendo uma votação Só que a votação, ela já terminou Então a gente não consegue mais estar ganhando aqui Essa toca Olha só, essa toca aqui Essa toca era bem legal Mas infelizmente Mas infelizmente A gente não consegue estar pegando mais Então na verdade Aqui nesse mapa A gente vai estar pegando 6 itens E o próximo item Você precisa estar saindo do jogo E entrando de novo Então vamos fazer isso Pronto, olha só A gente ganha aqui essa jaqueta E agora pra gente estar pegando aí O próximo item É o seguinte A gente precisa estar ativando Algumas coisas no chão Olha só Aqui o símbolo do Roblox Ele está apagado E se eu passo por cima Ele acende Então eu preciso acender 4 desses Aqui pelo mapa Ó, já tem um bem aqui em cima Pronto, eu acendi ele E vai ter outro bem aqui nessa direção Ali onde estão aqueles muros Olha só Tá bem aqui Já dá pra enxergar Pronto, eu acendi ele E agora tá faltando o último Que tá bem aqui em cima Olha só Ele está bem aqui do lado Pronto, eu acabei de ganhar aqui o emblema E pronto Eu acabei de ganhar aqui o emblema E o item Pra gente estar pegando o próximo item A gente precisa estar entrando aqui nesse split E aqui não tem como você entrar sozinho Precisa ter mais um jogador junto com você Começou aqui esse mini jogo E você não pode cair, tá? Você tem que ser o último a sobreviver Pra você estar ganhando o item Meio que uma competição A menina está ali no andar de baixo Eu vou acabar caindo agora Agora é o final E pronto Eu consegui sobreviver E eu acabei de ganhar aqui Essa bandana muito bonita Cara, essa bandana aqui é top E agora a gente consegue estar pegando o último item Vindo aqui nesse hobby Olha só Aqui a gente tem essa trilha Que vai lá no céu E nós precisamos estar chegando até o final dela E vocês tem que ter paciência Pra vocês fazerem esse negócio Porque se você encostar um pouquinho aqui nessa barreira roxa Você vai estar voltando lá pro começo Fazer essa missão é um pouquinho chato E olha só Como vocês viram Eu acabei encostando numa parede Eu voltei aqui pro começo Eu vou estar tentando fazer isso de novo E pronto Eu cheguei aqui no final do hobby E aqui está o tênis É só passar em cima dele E pronto Eu acabei de desbloquear aqui a conquista Eu peguei aí o emblema e o item E aqui no meu inventário já chegou todos eles Olha aqui A gente pegou aqui essa bandana muito top Esse fone E pegamos muitas roupas E assim ficou meu avatar depois daquele mapa Com todos os acessórios e roupas que eu consegui obter naquele mapa Aqui no seu Roblox você vai pesquisar por George Erza E vamos estar entrando aqui nesse primeiro mapa Entrando aqui nesse mapa você vai estar seguindo reto Você vai estar se deparando com essa placa aqui E você vai estar seguindo esse caminho E vamos estar vindo bem aqui na frente olha só Sendo que embaixo você vai estar se deparando com aquela porta no meio do nada E vamos estar chegando lá nela Porque lá vai ter uma surpresa pra gente Olha só Chegando aqui a gente consegue estar vendo esse violão E é só você estar vindo aqui ó Interagindo com ele E pronto Acabamos de ganhar aqui a conquista E o item E nós conseguimos ganhar aqui esse item muito irado Esse violão muito top E aí E aí E aí E aí E aí E aí